Eu sempre fui músico, né, eu sempre toquei numa banda. A graduação me ajudou em todos os aspectos da minha vida profissional, porque ela me deu subsídios que eu tivesse informações, referências e especificidades pra lidar com diversos públicos da minha docência. E todo mundo não acreditava, mas como é que você vai aprender, como é que é isso? Música à distância, né? Então tinha esse... o pessoal estranhava bastante. A minha experiência com a educação musical especial com a minha prática, eu não sei nem qual que é a diferença, porque a minha prática é só educação musical especial. Eu testemunho o que a música faz de milagroso na vida das pessoas. Tem vários casos aqui que são emocionantes compartilhar, né? Eu tenho aluno aqui que nunca falou uma palavra e com a música ele começou a falar. Música